Música Saudações a quem tem coragem, mais um vídeo da série Hat Drives Visita, Casa Branca Serra do Rolamussa. O Parque Estadual da Serra do Rolamussa, situado na região metropolitana de Belo Horizonte, é uma das mais importantes áreas verdes no estado de Minas Gerais. Com 3.941 hectares de área, distribuído nos municípios de Belo Horizonte, Brumadinho, Nova Lima e Birité, o Rolamussa é o terceiro maior parque em área urbana no Brasil. Casa Branca é um povoado rural no município brasileiro de Brumadinho. Confira as imagens. Música 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 Música